O que é que tu quer aqui, franga? É doido, é? Só porque eu ganhei você de presente, você tá abusado, hein? E aí, galera do canal, beleza? Caraca, eu acho que eu matei a franga. Galera, tivemos convido ali o evento do Garage Car Club. O primeiro encontro deles, né, galera? Com essa marca maravilhosa aí, Garage Car Club. Uma equipe maravilhosa, me recebeu muito bem e muito carro top. Galera, um recado rápido. E aí? Galera, estarei aí em Caruaru, Pernambuco. Dia 29 agora, hein? Caruaru, Pernambuco. No rachão noturno aí, desafio aí, beleza? 83. Vai ter rachão noturno, vai ter carro rebaixado, vai ter campeonato, vai ter som, vai... Véi, uma pancada de novidade aí pra vocês estarem aí pra filmar a caranga aí o evento top de vocês. Outro recado. Quem ainda não? Recado foi paia, viu, véi? E recado... Galera, quem ainda não baixou aí o aplicativo do Auto Clubes, galera, é o primeiro e único aplicativo da galera dos carros baixos, a rede social dos carros baixos aqui no Brasil. E tá bombando, soltei um vídeo aí, galera. Já teve mais de 3 mil downloads. É, 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 top demais. Então é isso, galera, o link do download tá aí na descrição do vídeo e Caruaru, Pernambuco, estou chegando. Então é isso, galera, tamo junto, misturado, tom, 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 e é nóis! Galinha maldita! Galinha maldita! Flavinho CH Movies Garechka Club Garechka Club Garechka Club Galinha maldita! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.